Pipoqueiro, 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 Cesaro, Pipoqueiro Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera o negócio é o seguinte, hoje a gente tem que falar um pouquinho sobre o Cesaro né Temos que falar sim sobre o Cesaro, por que galera? Porque o Cesaro pipocou, o Cesaro nessa WrestleMania Backlash Acabou não vencendo o Roman Reigns e nem sequer chegando perto Pelo menos foi isso que eu senti né, o Cesaro simplesmente ali Teve uma boa apresentação, fez um combate bom, beleza Mas longe de ser tudo aquilo que se esperava, de colocar o Roman Reigns, fazer um carrossel nele O Roman Reigns levar o Neutralizer, o Roman Reigns precisar de ajuda, de interferência O Roman Reigns ter que suar, ter que colocar a mão na corda todo momento ali Pra se salvar de todas as chaves Sabe, não teve nenhum momento aqui em que parecia que o Cesaro realmente poderia vencer Pelo contrário, a luta toda o Roman Reigns parecia estar no controle Até mesmo quando ele levava os golpes você notava que ele saberia resistir, saberia escapar de alguma forma E foi o que aconteceu, o Cesaro acabou não fazendo lá nada de mais Inclusive agora não tem mais nenhuma justificativa pra ter uma nova oportunidade Não tem nenhum asterisco, nenhuma desculpa pra dizer que merece uma nova chance Pode ser então que ele tenha sido um desafiante de uma luta só Coisa que os demais adversários ainda tiveram Novas oportunidades, novos chororô O Cesaro não, o Cesaro tá sem moral pra poder exigir algo assim E é curioso né, é curioso porque se havia uma expectativa do Cesaro fazer mais do que ele fez aí Nesse show né, então surpreendeu muita gente Inclusive eu fiquei surpreso né Mas assim, eu quero falar sério sobre o Cesaro, não tô aqui pra debochar do Cesaro não né Eu acho que é assim, surpreendente porque realmente ele demorou muito, mas muito tempo pra receber uma Tileshot né A primeira Tileshot dele por título mundial barra universal Ele que já teve uma carreira de midcard ali né, campeão americano Mas o destaque dele realmente foi nas duplas, junto com o Chamos ali Fazendo uma boa dupla com o Chamos Já tinha feito uma boa dupla com o Tyson Kidd, mas a que realmente engrenou foi a com o Chamos Onde lá ele estava fazendo ali história nos últimos anos Tinha um bom entrosamento Com o Nakamura também fez dupla Teve aí suas conquistas, mas não foi lá algo tão empolgante também Com o Chamos foi realmente quando mais deu liga ali pros dois né Duraram ali o que? Cerca de dois anos e ótimas lutas, ótimos combates Então, finalmente chegou o dia do Cesaro push né Todo mundo sempre fazia hashtag né Hashtag sessão do Cesaro Vamos dar um push pro Cesaro E o push veio, mas acho que veio de uma forma como que Talvez muita gente não estivesse esperando né Muita gente talvez imaginou que quando o Cesaro fosse ter uma oportunidade Seria pra definitivamente ali ser o campeão né E não apenas receber uma chance Claro que muita gente só pensou que não Ele só vai ter uma oportunidade, mas não vai necessariamente vencer O que já é uma moral muito boa pro Cesaro O Cesaro que até então não tinha oportunidade nenhuma Agora tem, não venceu, mas tem Já é uma evolução Mas eu particularmente imaginei que uma storyline pro Cesaro se tornar campeão Seria feita em algum momento assim Eu sempre tive essa esperança né De sei lá, ele ganhar um money the bank, fazer um cash Ok, pode até perder na primeira defesa, igual foi a situação do Miz Pode até durar o reinado ali um mês, dois meses, igual foi com o Ziggler Mas não importa, ele pelo menos teria um momento dele, sabe De um cash Eu nunca imaginei que fosse mais do que isso Não imaginei que fosse ganhar um Royal Rumble Embora ele tenha perfil pra ganhar um Royal Rumble Nunca imaginei que fosse dessa maneira Até porque eu não sei se ele teria moral pra chegar numa WrestleMania e vencer Mas até vendo a situação do Kofi aí recentemente Que foi alguém que demorou também pra ter uma oportunidade Pra conseguir vencer Dá pra sonhar, dá pra sonhar com o Cesaro ali Teria um momento específico Que teria o grande destaque da vida dele Mas acabou que não foi desse jeito Na verdade utilizaram lá Da storyline dele com o Seth Rollins Pra ele ter um WrestleMania Moment Pra depois ser um adversário de transição do Roman Reigns Basicamente foi isso É legal pra ele Teve um WrestleMania Moment Teve uma grande vitória na carreira E não é deboche Realmente a maior vitória da carreira do Cesaro É ter conseguido derrotar o Seth Rollins numa WrestleMania Acaba sendo o grande triunfo da vida dele ali Isso, até mais do que ter ganhado lá Querendo o The Giant Que já tinha sido interessante Mas a longo prazo Ao que parece Não vai ter servido de nada Na verdade o que pode acontecer aí É termos uma revanche do Seth Rollins com o Cesaro O Seth Rollins ainda ganhar do Cesaro Ganhar a rivalidade E aí ele sim chegar com moral Pra enfrentar o Roman Reigns Quem sabe num SummerSlam Num cenário maior Uma rivalidade melhor construída E o Cesaro aí ter ficado De uma forma meio que inexpressiva No fim das contas, né Então Minha pergunta é Será que não teria sido mais interessante Terem já aproveitado Já na WrestleMania Já pra ter feito o Seth Rollins Ter vencido ele Já pra esse personagem De messiah Voltar a ter uma credibilidade Que ele vem perdendo Já há um bom tempo Porque vem perdendo Todas as suas rivalidades E todo mundo que ganha as rivalidades O Seth Rollins Não evolui O Cesaro talvez tenha sido O que mais se deu bem Porque pelo menos Ainda teve uma trial shot Mesmo que tenha sido derrotado Agora Se Depois de ter perdido Essa trial shot E depois de ele Supostamente perder Pro Seth Rollins É uma revanche Se ele Voltar a ficar Irrelevante Aí é pior ainda Sabe Se ele não conseguir Nem se formar No midcard Se ele Começar a perder Ele até no midcard Aí pronto Aí é mais um Murphy É mais um Kevin Woods Também que teve esse problema Que foi ter uma trial shot Lá no fim do ano Passou o ano ali Praticamente sem planos Depois de derrotar o Seth Rollins É uma coisa que vem Se tornando comum O cara derrota o Seth Rollins E depois não tem um Um upgrade Sabe Será que teria sido interessante O Cesaro Ir para a rota Então do título Do Intercontinental Quem sabe Ele pode ser um nome Interessante para tirar Esse título do Apolo Ah você já quer tirar O título do Apolo Não não é isso Mas uma rivalidade A longo prazo Eles lutam uma vez Aí uma vez o Apolo ganha Outra vez roubam Quem sabe numa terceira Aí depois de vários Bons combates Ele não ganharia do Apolo Poderia ser também Uma opção onde ele Se daria melhor Do que talvez Disputar aí O título com o Roma Porque aí ele perde Não tem desculpas Sai como Pipoqueiro Depois pode perder Agora o Seth Rollins E aí então Depois de um Wrestlemania Moment Ele sai Descredibilizado ali Para nomes mais Fortes né Até para nome Que ele já bateu Na própria Wrestlemania Ele pode ser derrotado E aí E depois Como que o Cesaro Vai conseguir se reerguer Depois disso tudo né Eu acho que eles erraram Na bocagem do Cesaro Aí a longo prazo A curto prazo Foi bacana Fez a fanbase dele adorar Ah finalmente O Cesaro tendo uma oportunidade Ah finalmente O Cesaro tendo um grande momento Na Wrestlemania Mas é aquela história né Quando eu falo de longo prazo Eu dei até aquele exemplo Do que a gente teve ano passado E do que a gente pode ter ano que vem Porque ano passado Se você olhar os nomes Que estavam com destaque No mesmo período da Wrestlemania Eram nomes que hoje Nem na WWE estão Ou se estão Viraram jobbers Estão irrelevantes Nem estão aparecendo nos shows Então Os nomes que ganharam destaque Esse ano No ano passado Estavam esquecidos praticamente E pode ser que ano que vem Nem sequer apareçam na Wrestlemania Estejam fora da WWE Ou estejam lá jobando Então pode ser que novamente Pelo terceiro ano seguido A gente vai saber isso No ano de 2022 Vamos ter aí Nomes diferentes Tendo certos destaques Tudo porque a WWE Pensou a curto prazo E não a longo né E aí dificilmente Você vai montar Star Powers Pensando dessa maneira Agora Pro Cesaro Vamos ver E aí como eu falei O Midcard pra ele Pode funcionar Se ele entrar na rota De Intercontinental E entrar pra vencer Dessa vez Não é igual O título Universal Mundial Que ele entra Pra fazer graça Não É entrar e ganhar Entrar e ser campeão Se não der certo Se não for o ano do Cesaro Esse ano Nem no Midcard Aí meu amigo Ou sai da WWE Ou realmente A carreira dele Vai ter que ser Na divisão de duplas Porque não vai ter outra escolha A gente que já tá criticando Tá dizendo que ele não sabe Pro Mac Isso e aquilo Eu acho que ok Ele não é um Melhor comunicador Ele é um baita lutador E o cara não precisa Necessariamente ser O melhor comunicador De todos Só saber o básico De provas Ele pode ir evoluindo Com isso com o tempo Mas já há inclusive Pessoas que questionam A qualidade dele No microfone E pode ser que talvez Isso também contribua Com que ele não empolgue tanto E no fim das contas Volte pra estaca Das duplas aí Infelizmente Infelizmente Porque eu realmente Eu enxergo o Cesaro Com potencial Talvez não Pra meio-event Talvez pro Midcard mesmo Mas aí Quando você já joga ele Do jeito que jogou Aí pra cova dos leões Já pra enfrentar Um Roman Reigns Da vida E nem sequer Ele faz graça Em cima do Roman Reigns Nem sequer ele Faz o Roman Reigns Sofrer definitivamente Sei lá Eu acho que Diferente do Kevin Owens Que saiu maior Mesmo perdendo todas Pro Roman Reigns Eu acho que o Cesaro Sai menor Perdendo pro Roman Reigns Ele se sim É um caso Do cara que saiu menor Enfrentando o chefe Da tribo Alguém Não sei Eu acho que o